Música Gente, a gente está aqui no Bora Bora E vamos mostrar um pouquinho pra vocês Nós estamos conhecendo hoje E vamos mostrar pra vocês Que a gente também vai conhecer juntos, tá? Bora comigo! Música 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 O que é isso? A praia é cheia, muito churra Já tem que se formar as piscinas naturais também A praia é perto De manhã cedo, né? Dependendo assim, muito do lado da praia Porque toda de manhã ela esteja baixa não Todo dia fica 40 minutos mais tarde E aí 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 E aí